Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Duas espécies de aves, fisicamente com algumas características semelhantes, porém, com suas funções no mundo animal aparentemente distintas. Seria possível o cruzamento entre uma galinha e um urubu? Pois bem, neste vídeo veremos que apesar de incomum, é bem possível e já aconteceu em alguns lugares. Confira comigo! Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça para você e ajuda bastante o nosso canal. Rezam ultrapassados de Thames, da zoologia tradicional, por exemplo, que animais de espécies diferentes, a não ser no caso de algumas muito próximas, não podem acasalar-se e produzir descendentes. Não se sabe ao certo de quais cruzamentos surgiram estes animais. Existe uma raça pura chamada de galinha de Sumatra, que tem cara preta e pode ser daí que vieram essas aves. Mas não há nada que comprove isso. As características principais dessa raça são rusticidade, resistência a doenças, boa postura, ganho rápido de peso, além de ser um animal muito exótico. Não é qualquer urubu que cruza com galinhas. Não tanto pela galinha, cuja reputação de mentalidade avançada é conhecida e mesmo invejada universalmente. Mas o problema sim é urubu. Ao contrário do que se supõe, urubu come carniça, sim, mas é cheio de não-me-toques, pois é voz geral que ele morre de nojo de gente viva ou outros animais vivos, que não seja outro urubu. Nos vídeos a seguir, vemos cruzamentos inusitados entre as duas aves e parece que seus criadores não veem tanta diferença entre uma galinha urubu e uma galinha convencional. Pois é, então para você que está assistindo agora aqui esse vídeo, essa aqui é a galinha do Duarte, nós encontramos aqui em Tufilândia a galinha com cabeça de urubu. Segundo, segundo ele. Esse é o fundamento da lei do Duarte, né, urubu? É, é. Mas segundo, segundo a história, o urubu baixou, ele pensou que o urubu estava abrindo galinha, então era baixando ela. E aí nasceu. Ah! 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 Já vi uma galinha dessa aí. E aí nasceu. E aí nasceu. Já vi uma galinha dessa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Até a próxima! 50-origanos do nosso canal, uten- advertisers do nosso canal, ja. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.